Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa da série Os Elementos Químicos e hoje o elemento abordado é o disprósio. O disprósio é representado pelo símbolo DY, com D maiúsculo e Y minúsculo, e de número atômico igual a 66, e portanto contém 66 prótons no seu núcleo e 66 elétrons na sua eletrosfera. Sua massa atômica é de 162,5 unidades atômicas. A temperatura ambiente, o disprósio encontra-se no estado sólido. O disprósio é um elemento dos terras raras, que apresenta brilho metálico prateado e é relativamente estável no ar em temperatura ambiente. Porém, se dissolve em ácidos minerais diluídos ou concentrados, oxidando-se com a liberação de hidrogênio. O disprósio tem algumas propriedades magnéticas bastante interessantes, pois abaixo de 188 graus Celsius negativos, ele é ferromagnético. Entre 188 a 94 graus Celsius negativos, ele é antiferromagnético e acima disso ele é paramagnético. Como outros elementos dos terras raras, ou de lantanídeos, o disprósio ocorre em uma variedade de minerais, incluindo a gadolinita, euxenita, xenótimo, fergusonita, policrase e blaustrandina. Monazita e bastenasita são fontes mais significativas de disprósio, que pode ser obtido por redução do triofloreto de disprósio com cálcio. O nome disprósio tem origem no nome grego disprósitus, que significa difícil de se obter, porque é um metal difícil de extrair puro de seu minério e separá-lo de outros metais. O disprósio foi identificado pela primeira vez, em 1886, em Paris, pelo químico francês Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran. Entretanto, o elemento foi isolado na forma relativamente pura somente após o desenvolvimento de técnicas de separação por troca iônica e redução metalográfica, na década de 1950, pelo cientista canadense Pidin e sua equipe. A liga de terfenol D, uma liga de térbio, ferro e disprósio, é um material que se expande ou se contrai na presença de um campo magnético. É usado em um sistema de alto-falantes do tipo soundbug, que transforma qualquer superfície plana, como uma mesa, em um alto-falante, ao fazer a sua superfície vibrar. O mesmo princípio é usado em sonares de navios. O disprósio apresenta um alto ponto de fusão, de aproximadamente 1412 graus Celsius, e uma seção transversal alta de absorção de nêutrons térmicos, ou seja, uma grande capacidade de absorver nêutrons. Por isso, o disprósio pode ser usado em controle de reações nucleares e na área metalúrgica, em aplicações para ligas com aços inoxidáveis especiais. O revestimento dos reatores nucleares contém cimento de óxido, de disprósio e níquel, que contribui no resfriamento das hastes de controle do reator nuclear. Mesmo sobre bombardeio prolongado de nêutrons, esse cimento absorve nêutrons prontamente, sem inchar ou se contrair. O disprósio, quando combinado com vanádio e outros elementos terras raras, tem sido usado na produção de meio-ativos de lasers de estado sólido. Suas propriedades magnéticas também têm aplicações na produção de unidades de disco rígidos, os chamados HDs, que fazem o armazenamento de dados no computador. O iodeto de disprósio também é bastante usado em lâmpadas para indústria cinematográfica, para produzir uma luz branca intensa. Bem, chegamos ao fim de mais um programa da série Os Elementos Químicos. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o elemento disprósio. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto